Olá Moisés, olá você que está acompanhando o Diz de Show, nós estamos aqui no Instituto Embeleza e Belém Centro com a Romina, que vai trazer pra gente uma grande notícia. Isso, você que está nos assistindo, uma notícia maravilhosa. Todo mundo já sabe que agora em novembro o Instituto Embeleza e Belém Centro comemora oito anos de sucesso. Oito anos transformando vidas, realizando sonhos através da beleza. E o grande dia, o dia da grande festa está chegando, agora segunda-feira, dia 25 de novembro. E nós, a equipe do Instituto Embeleza e Belém Centro, preparou uma festa maravilhosa, uma mega festa e convida você a vir comemorar conosco esses oito anos de sucesso. Mas a gente tem que dizer o que o pessoal de casa vai ganhar que vier pra cá na segunda-feira, dia 25, com a gente. Então, você que assiste o programa, conhece o Instituto Embeleza e Belém Centro, mas ainda não mudou de vida, ainda não tomou uma atitude. Gente, o dia é este. Anota na tua agenda. Segunda-feira, 25 de novembro. Todos os cursos da Unidade Belém Centro, todos. Curso de cabeleireiro profissional, de manicure, pedicure profissional, maquiador profissional, depiladora profissional, penteados artísticos, cabeleireiro avançado. Todos os nossos cursos estão com super, super descontos pra quem se matricular na segunda-feira. Então, como é que vai funcionar? Você vai ligar pra gente agora, você tá vendo os nossos telefones aí no seu vídeo, você vai agendar, reservar a sua vaga pra poder vir segunda-feira fazer a matrícula. E aí você não vai pagar taxa de matrícula, vai ganhar descontos que você só encontra aqui na Belém Centro. Vai ganhar brinde específico do teu curso, vai ganhar brinde surpresa, vai ganhar um dia de princesa, onde você sairá daqui muito mais bonita, transformada, com vários serviços de beleza. Vai ganhar cursos extras e ainda pode ganhar um moderníssimo smartphone. Então aproveite essa grande oportunidade e venha transformar a sua vida aqui no Instituto Embeleza e Belém Centro, aqui na Manoel Barata, esquina com a Presidente Vargas.